Mua Mua E tuas A tarde cai a noite Vem atropelando Todos chatos desanimados Tá na hora de acordar e sair E ver que a vida é se divertir A noite é negro e os holofotes vasculham Toda essa escuridão A procura do lugar ideal Pra dançar e barbarizar Dança Seja que existe diferença entre o meio e o mal Dança Seja que existe diferença entre o inferno e o céu Dança Seja que existe diferença entre estrelas e a luz Dança A noite é quente A noite é fria Uma droga te arrepia E não importa mais se existe razão Não tem pecado, nem perdão Você e eu Eu quero é me divertir Mua é tua E tuas A noite é fria pra dançar You and me Eu sou eu Eu sou eu A noite é fria pra dançar E tuas Dança Dança Seja que existe diferença entre o bem e o mal Dança Seja que existe diferença entre o inferno e o céu Dança Seja que existe diferença entre as trevas e a luz Dança Seja que existe diferença entre as trevas e a luz E trata de as trevas e a luz A noite é fria pra dançar Úi 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau